É o gelado, o mente fria É o Arturzinho, batedeira, é cheio Vale a pena lembrar, né? Afio do fluxo Aumenta o som do paredão que na frente ela se acaba Disputa de poporzão e das mulheres safadas Conta as duas mãos no chão e o bundão vai nas alturas Olha pra trás e me chama com uma carada eaga Caca na bunda nos caca, bunda no saco Vai até os altos, caplica, capica na bunda no saco Vai até os altos Espeque de lado, por cima ou por baixo? Ou se tu quiser no cabra? Por cima, por baixo, se quiser tu vagou pra ela Pede pra botar que eu boto, pede pra botar que eu boto Vai toda pra pincar de medo, se quiser senta no cabra Pede pra botar que eu boto, pede pra botar que eu boto Bota, 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 bota Pede pra botar que euentlyca, botar que euengo com a bunda No saco, vai até essa altura Bomba, 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 bomba Gelado no beat, você me quer? Eu sou toda sua Aumenta o som do paredão que na frente ela se acaba Disputa de popozão e das mulheres safadas Volta as duas mãos no chão e o bundão vai nas alturas Olha pra trás e me chama com uma cara de pica A bunda no sica, a bunda no saco Vai até os altos, a pica, a pica, a bunda no saco Vai até os altos Se pede de lado, por cima ou por baixo Ou se tu quiser no pé Por cima, por baixo, se quiser tu vai no pé Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Vai de shit, a pica, a bunda no saco Se quiser sentar no pé Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Então o atac Pede pra botar que eu boto Pega a bunda no sica, a bunda no saco Vai até os altos Bala-pumba, bum-bala-pumba Bum-bala-pumba, bum-bala-pumba Gelado no beat Você me quer, eu sou toda sua